Bom dia, Sr. Hamd. Agente confirmado. Produzida pela rede norte-americana CBS, entre 1966 a 1973, a série de TV Missão Impossível brinda aos fãs de histórias de espionagem com sete temporadas cheias de suspense. Agentes secretos, planos mirabolantes, engenhocas incríveis e disfarces. Muitos disfarces que deixariam Ruth e Raquel parecendo verdadeiras amadoras. Esse marco da cultura pop tinha um tema de abertura inesquecível de Lalo Schifrin, um rastro de pólvora que percorria o centro da telinha e as mensagens que se destruíam automaticamente. Mais de 20 anos depois, o astro Tom Cruise decidiu estrear como produtor apostando na adaptação para o cinema dessa série icônica. Ethan Hunt vai ser seu ponto, como é o usual. Boa sorte, Jim. O Tom Cruise é o Ethan Hunt, um especialista em disfarces ligado a um ultra-secreto grupo de espiões, IMF, que é Impossible Mission Force, ou seja, Força de Missão Impossível. Quem comanda essa espécie de CIA dentro da CIA é o veterano Jim Phelps, é o único personagem original da TV mantido nessa versão para a tela grande. Enviada para uma missão em Praga, a equipe de Ethan cai numa emboscada supostamente montada por um colega. E quem leva a culpa? O Ethan, que é o papel do Tom Cruise. Ele é obrigado a fugir ao mesmo tempo que tem que desmascarar o verdadeiro traidor. A direção de Missão Impossível coube para o Brian de Palma. Aliás, esse é um dos nomes de diretor que você precisa ter decorado, porque se você gosta de thrillers e suspenses como o dublê de corpo, os intocáveis, bom, você pode escolher um filme para assistir procurando pelo nome de um diretor que você goste. O Brian de Palma fez a primeira missão do Ethan Hunt. Mas quem assinou a segunda missão de Ethan Hunt foi o chinês John Woo. Ele é especialista em filmes de ação com cenas de violência muito bem coreografadas em câmera lenta, como fervura máxima e alvo duplo. Em Missão Impossível 2, Tandy Newton é Nia Hall, uma ladra que o Ethan é obrigado a recrutar para servir de isca para o seu ex-namorado, que é um agente renegado do IMF, vivido pelo Dougherty Scott, o vilão que afatora milhões com um super vírus mortal. Hunt e Nia se apaixonam, e com muita relutância ele é convencido a fazer parte dessa Arapuca, mas o plano dá errado. Então Hunt vai ter que salvar a mulher que ama e de quebra o mundo. Nesse filme, Tom Cruise se pendura em um penhasco, pilota uma moto em altíssima velocidade e sai no braço com o Dougherty Scott. Tudo isso dispensando os dublês. Que é uma característica dele, né? Gente, haja coragem. Já o terceiro filme da franquia levaria seis anos para ser lançado, mas seria o primeiro a levar para a telona o espírito de equipe que era da série original. E o diretor? Ninguém menos que J.J. Abrams. Ele vinha de sucesso da TV como Aliens e Lost e daria uma repaginada nas franquias Star Trek e Star Wars. O Ethan Hunt agora só atua como treinador de novos agentes. Ele prefere uma vida mais tranquila do lado da família dele, da sua noiva, a Julia, que é o personagem da Michelle Monaghan, que não conhece a sua agenda secreta até então, né? Só que Ethan é chamado de volta ativa quando uma das suas pupilas é capturada por Owen Davin, um negociante de armas sem escrúpulos interpretado pelo saudoso Philip Seymour Hoffman. Para resgatar ela, o Ethan Hunt reúne uma equipe, que inclui o amigo Lutter Stickle, que é o personagem do Ving Rhames, que também aparece nos dois primeiros filmes. Eu adoro esse nome, Ving. O cara brilha no cinema desde Pulp Fiction, está em Guardiões da Galáxia, e falando em nome, o personagem do Tom Cruise, Hunt, quer dizer caçado em inglês. Bem apropriado para ele, né? E dessa vez, as peripécias de Cruise incluem malabarismos com helicópteros durante o resgate de uma gente, um ataque com mísseis em uma ponte e um salto entre dois arranha-céus em Xangai. Gente do céu! Haja palpitação no coração. Não é que o ator e produtor Tom Cruise surpreendeu na escolha do próximo diretor da franquia? O eleito foi Brad Bird, ganhador de dois Oscars pelas animações maravilhosas que eu amo de paixão, Os Incríveis e Reta Tully. Missão Impossível, Protocolo Fantasma foi sua estreia em uma aventura live action. Aliás, Os Incríveis 2 está lindo. Nada supera o primeiro, eu acho, em história, mas o 2 vale muito a pena. Bom, voltando à Missão Impossível. Um ataque terrorista destrói o Kremlin. O Ethan Hunt e a sua equipe são considerados os culpados pela tragédia, então o governo americano inicia o chamado Protocolo Fantasma. Hunt tem que limpar o nome da agência e impedir um novo ataque. Para isso, vai trabalhar com outros agentes renegados. Benji Dunn, o homem das engenhocas, interpretado por Simon Pegg, e Jane Carter, personagem de Paula Payton e o ex-analista da IMF, William Brandt, vivido por Jeremy Renner. O Tom Cruise se superou nesse filme, fazendo acrobacias na fachada do hotel, considerado o prédio mais alto do mundo, o Burj Khalifa, em Dubai. E o Tom Cruise embarcou em mais uma Missão Impossível, sob o comando de Christopher McQuarrie, que já havia dirigido o Jack Hitcher, o último cheiro. Missão Impossível na Ação Secreta começa com o Hunt recebendo a incumbência de investigar o tal sindicato. Sindicato é uma organização criminosa secreta com um poder de fogo muito parecido com a da IMF. E a própria CIA duvida da sua existência, mas Hunt descobre que ela é real. De caçador, ele vira caça e acaba sendo capturado. Bom, quando tudo parece perdido, o Ethan recebe a ajuda de uma nova aliada, a misteriosa Ilsa, que é interpretada pela revelação Rebecca Ferguson. E Alec Baldwin entra em cena como o diretor da CIA que planeja desativar a IMF. Para superar a sequência no Burj Khalifa do filme anterior, Tom Cruise se pendurou do lado de fora de um gigantesco avião de carga durante uma decolagem. Palpitação novamente. E para saber, a gente tem que esperar o último filme da franquia, Missão Impossível, efeito Fallout. Mas isso é assunto para outro encontro. Enquanto isso, acenda o pavio e encara essa maratona de Missões Impossíveis. This whole operation was a decoy. I can understand you're very upset. You've never seen me very upset. You mean it'll be difficult? Very. Well, this is not mission difficult, Mr. Hunt. It's mission impossible. Execute. The IMF is uniquely trained and highly motivated. Specialist without equal immune to any countermeasures. But it is an agency of chaos.